Antes de deixar a Fórmula 1, já que pelo jeito até agora ainda não tem nenhuma vaga garantida, Daniel Ricciardo estabeleceu um alvo para as 4 corridas restantes. Mesmo tendo sido desligado da McLaren pelos baixos desempenhos, o australiano quer de qualquer jeito entregar bons resultados no restante do ano. E ele conta qual será o seu objetivo, olha só. Mal posso esperar para entrar na pista, estou ansioso pelas últimas 4 corridas da temporada e tentarei de tudo para maximizar os resultados e nos manter na luta pelo quarto lugar no campeonato. Além de ajudar a McLaren, alcançar esse resultado seria muito importante também para Ricardo, que sairá por cima e terá mais chances de um retorno em 2024 para a Fórmula 1. Mas e aí, você acha que Ricardo vai conseguir render agora?